Fala pessoal, que saudade de você, quanto tempo que eu não gravava pensando nisso Na realidade, ocorreu alguns problemas com a filmadora que está nos gravando Por conta disso, eu fiquei tanto tempo sem gravar Vamos lá, vamos começar, vamos fazer alta vinheta A música Como Nossos Pais foi divulgada em 1976 No álbum Falso Brilhante, de Elis Regina E os 82 versos que compõem essa música é de uma grandiosidade e um sentimento indescritível Quando foi escrita, a política brasileira se encontrava no período de ditadura militar Que pode ser definida como a época de governo que o país estava sendo comandado pelos militares O golpe militar de 1964 marca o início da ditadura E o término se dá em 1985, com a campanha pelas diretas já O período é marcado, é a censura, retirada dos direitos constitucionais Perseguição política, perseguição aos que eram contrárias ao regime Portanto, é possível perceber, trazia não só consequências políticas Como econômicas, sociais e culturais Os profissionais da música, da literatura, se muniam de sua arte Para poder protestar contra a ditadura e a favor dos seus direitos E além de manifestar a revolta pela situação do país Essa canção tem dois pontos fundamentais A luta pela liberdade e a relação entre pais e filhos Permeada sempre pelas discussões, divergências e ao mesmo tempo pelo amor e o querer bem Pensando nesses dois pontos, analisarei cada um de forma independente Porém, vale ressaltar que na letra da música, esses dois pontos estão fundidos No início da letra, percebe-se que o eu lírico fala de uma forma de ensinamento Digamos, uma forma de um professor Ou seja, ensinar as pessoas a partir de experiências próprias Pode-se pensar que quem está sendo ensinado é o filho do eu lírico Versos Cuidado meu bem, há perigo na esquina A preocupação maternal se faz presente nessa palavra Cuidado meu bem, o eu lírico parece concluir que Apesar das mudanças no mundo Os jovens se mantêm como seus pais Como demonstrado no verso Minha dor é perceber Que apesar de termos feito tudo o que fizemos Ainda somos os mesmos E vivemos como os nossos pais A partir daqui se estabelecem duas linhas de pensamento A primeira diz que as mudanças não foram significativas E que os jovens não reclamam mais Como no rock and roll dos anos 50 E a segunda ideia é de que os jovens no tempo da ditadura Ficassem acomodados com o sistema repressivo Como os pais ficaram O eu lírico no final da canção parece refletir sobre a relação com seus próprios pais Mostrando a sua admiração e o seu reconhecimento Que ele só é a pessoa que ele é naquele momento Por conta dos pais Do esforço dos pais Como é demonstrado no verso Partindo do ponto de vista da ditadura A crítica ao regime faz presente nos versos Eles venceram e o sinal está fechado pra nós Somos jovens Demonstrando que o jovem naquela época principalmente Não tinha a liberdade Podemos analisar também esse trecho como não só uma ditadura militar Mas qualquer outro tipo de restrição à liberdade de expressão No verso Para abraçar seu irmão e beijar sua menina Na rua É que se fez o seu braço, o seu lábio e a sua voz O autor demonstra pura revolta, as proibições Os braços foram feitos para abraçar E nesse mesmo linha de raciocínio Os lábios também são feitos para beijar Em toda a letra é possível perceber o tom positivista Tenta romper com o conservadorismo da época O positivismo sugere novas ideias Novas ideologias, um pensamento diferente E é exatamente isso que essa canção traz pra gente Pensar diferente E o que é curioso é que a interpretação de Elis Regina Deu uma visão diferente pra essa letra No trecho Nossos ídolos ainda são os mesmos Remetem à própria Elis Regina Que até os dias de hoje faz muito sucesso E ela é um dos ícones da MPB Obrigado por assistir mais um Análise da Letra Agradeço a sua audiência A sua presença E... Não sei se vocês perceberam Mas tem uma lousa E é realmente o que eu queria dizer pra vocês Cada fã pensando nisso É importante pra mim Então eu realmente quis deixar essa mensagem Presente no vídeo inteiro Pra vocês realmente sentirem O quão são importantes Para a continuação do Pensando Nisso Eu estou realmente feliz com a volta Talvez esse tempo tenha sido valioso Para eu aprender algumas lições Fiz outras coisas Li livros Aprendi coisas novas Tive dicas de pessoas Que eu não esperava Então... Estou muito contente com o meu retorno Espero que você também tenha gostado do meu retorno Se gostou, clique em gostei, por favor Se inscreva no canal E deixe seu comentário Para as próximas análises da letra Ou, se você gosta de outro programa do Pensando Nisso Pode escrever nos comentários também Dizendo qual programa você deseja assistir O importante pra mim É o que é importante pra você Vocês são especiais Obrigado pela paciência Um grande abraço Tchau 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 Música